Eu nunca briguei com ele, até porque se eu brigar com ele, eu vou apanhar pra c******, velho. Aí, ó, Neto responde. Obrigado aí, ó. É só chegar no youtube.com.bracacneto10, aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Rapaziada, vamos escrever youtube.com.bracacneto10, tá bom? O Faustão agora vai nos Donos da Bola? Cara, ele tá convidadíssimo pra vir aqui, pô. O Faustão, né, seria uma honra o Faustão participar dos Donos da Bola, pelo amor de Deus. Vamos lá, dá-se ao silêncio nessa bagunça, isso aqui é um programa de respeito. Tá parecendo que isso aqui é um fantástico? Neto, você acha que o Lisca seria uma boa pro Timão? Acho que ele seria uma boa pro Timão, pro Cruzeiro, pro Santos. Eu contrataria o Lisca no lugar de Fernando Diniz. Olha o que o Lisca fez pro Cruzeiro aí nos últimos dois jogos. Porque esse legado não deu certo, puta vida, pô, tinha que dar certo, né, irmão? Era um time tão forte, eu acho que a falta de profissionalismo nosso, falta de comando, de quem tava no comando, sabe? Era um time muito forte, tinha muito bons jogadores, poderia ter dado certo, cara. Vocês estão de sacanagem! Vocês não correm! O que você achou do Ronaldo e Giovanelli ter voltado a favor das... Eu achei, eu não... Politicamente, nós somos adversários políticos no Corinthians, né? Porque quando você faz... Quando você aprova contas como foram feitas em 2019 e 2020, o Corinthians deveria um bilhão e duzentos, o Ronaldo, ele é a favor do André, do antecessor, do Duírio, do Roberto de Andrade. Eu não sou, eu sou contrário, eu sou oposição. Mas é um direito que ele tem, porque democraticamente cada um vota em quem quiser. Vai pra casa do cacete todo mundo aí do Corinthians! Vocês tudo aí! O Muricy disse que nós sabemos apenas 10% o que acontece no futebol. E é verdade. As pessoas não têm os... Vocês não sabem o que acontece no futebol. Vocês não têm noção. Ah, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Não aguento mais fazer futebol, cara. O Tite não está se atualizando no Senado. Não, o Tite é uma mentira em relação à seleção brasileira. O Tite vai ser um dos maiores perdedores em duas Copas do mundo. E ele não vai ganhar a Copa de 2022. Olha o que está acontecendo com os nossos jogadores. Não tem mais protagonista. Nem o Neymar é protagonista do Paris Saint-Germain, que quando é pra jogar os jogos fortes ele pipoca. Fio, joga a bola que você vai ser melhor que o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Mas você não quer jogar bola. Neto, você fuma maconha? Não. Não fumo maconha, não bebo. Não fumo cigarro. Tem uma vida regrada pra caramba. Você está assistindo os donos da bola da Califórnia. Aí pode fumar maconha, hein? Aí, o que você pensa em relação? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, irmão. Os caras fumam cada puta baseado. Você está na rua andando. Os caras com uma toroba desse tamanho, velho. Oh, o que é que você? Não, e parece que não acaba. Você está passando. Dá vontade de comer hambúrguer. Porque eu não fumo. Aí você passa. Aí os caras fumando. Você fala assim, nossa, que fome que eu tomo. É oito horas da manhã? Ainda brigado. Eu nunca briguei com o Felipe Melo. Na verdade, ele que foi extremamente mal educado com o Casagrande, com o Caio, com o Roger. Eu defendi os comentaristas. Aí depois, ele me chamou de bobão. Eu nunca briguei com ele. Até porque se eu brigar com ele, eu vou apanhar pra c****, velho. Você acha que eu vou ficar brigando com o Felipe Melo? Viu o que ele fez? O cara do Uruguai lá, tá louco? Só o Edilson que disse que no boxe bate o Felipe Melo. Aí o Felipe Melo falou que dá dois minutos pra ele. Confesso pra você que se eu entrar no ringue com você, você não dura cinco minutos. Você não dura cinco minutos fazendo boxe, você não dura cinco minutos. Se você for presidente do Corinthians, o que mudaria no clube? A verdade, a primeira coisa, eu devolveria o estádio. Eu ia jogar no Paquembu. Eu não tenho condições de pagar um estádio como esse. Há sete anos o Corinthians só paga juros. Eu devolveria o estádio, faria uma concessão, não sei se essa é a palavra certa, com a empresa que privatizou durante dez anos. E nesses dez anos, eu construí um estádio de 500, 600 milhões com tranquilidade. Vamos pra casa do capeta! Acho que acabou. Abraço, vai fazendo as perguntas que eu vou respondendo o que vocês quiserem. Tá tudo certo. Mamia! Tá com Deus aí. Tá tudo certo.